Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Leão, agora vamos ver aí, Leão, o que Júpiter e os demais planetas, principalmente Saturno e Urano, prometem para o seu signo em 2018. Olha, Júpiter rege o setor mais positivo do seu horóscopo, o paraíso astral. Isso quer dizer que a sorte vai soprar em sua direção e o ano será espetacular para aventuras ficadas e namoros. Alegrias com filhos e boas chances de ganharem jogos, sorteios e todo tipo de especulação financeira. Quem aplica na Bolsa, por exemplo, né? Mas claro, hein? Suas vitórias também vão depender de empenho, né? Nada vai cair do céu não, tá bom? O que os astros prometem no trabalho para você, Leão? Olha, neste ano suas experiências profissionais vão valer ouro, é, boas possibilidades nos segmentos de cosméticos, moda, alimentos e diversões. E se estiver sem emprego, pode receber proposta interessante. Saúde leonina em 2018. Tudo bem, tudo bem, mas fique de antena ligada em distúrbios hereditários e evite excessos à mesa, tá certo? Tenha cautela também com probleminhas dermatológicos, dentários ou relacionados aos ossos ou articulações. Dinheiro para você em 2018, Leão? A promessa de mais fartura. Poderá ganhar um bom dinheiro com suas iniciativas e até mesmo em jogos e sorteios. Ainda que se depare com excelentes oportunidades, deve vigiar os seus gastos com mais rigor, tá bom? Paquera, Leão? Paquera 2018. Festas e atividades sociais com familiares devem te colocar frente a frente com uma pessoa capaz de abalar as suas estruturas. Entre 10 de março e 10 de junho, lances inesperados tendem a atrapalhar. E o romance, hein, Leão? Muitos momentos alegres em seu relacionamento graças às novidades que deixarão o clima mais excitante no dia a dia. Boas oportunidades de fazer algo que sempre quis com o seu amor. Porém, entre 27 de junho e 27 de agosto, anotou bem aí? 27 de junho e 27 de agosto, evite forçar a barra para não ter desentendimento brabo com sua cara à metade. Valeu, Leão? Aí, portanto, foram as previsões para o seu signo para o ano novo. Previsões mais completas você encontra nas nossas revistas em todas as bancas da cidade. Um grande 2018 para você, Leão! E vamos ficando por aqui, né, agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto